Vamos agora para o signo de Capricórnio Capricórnio de 22 de dezembro a 20 de janeiro Signo de elemento terra e regido por planeta Saturno Características Sobre a regência de Saturno Os nativos de Capricórnio se caracterizam por muita determinação, firmeza e perseverança Sua natural reserva e timidez não permite que se mostre muito extrovertido Com todo o capricorniano pode ser bastante caloroso e afetivo As pessoas mais vítimas sabem quanto ele, mesmo não admitimos, são frágeis e carentes de manifestações de apreço e de amor Aprecia a solidão e o recolhimento E tem inclinações ao fatalismo e ao pessimismo É um ser humano realista e muito racional, concentrado em questões de sobrevivências e com aspectos mais tangíveis da existência Prefere ver as coisas com certo distanciamento e frieza Muito consciente e responsável por tudo que se faz Gosta de dar o melhor de si em todas as situações Personalidades desses signos Temos o Marker Luther King Temos o Isaac Newton Joana Dark Elvis Presley Claudia Raya E a nossa querida Janice Joplin Então, profissões indicadas para os capricornianos Ciências exatas em geral Economia, engenharia, agronomia Gestão de negócios Agricultura Eles tem um grande amor pelo conhecimento Muito legal Capituto Quadro Ponca Capri Corne Temos o O grifo 22 De 12 a 20 do 1 Elemento Terra Qualidade Cardinal Cardinal é qualidade de movimento Cor marrom O dia é o sábado Planeta Nosso Pai Restrito Organizador Saturno Viva por ordem Os pontos fortes Capricórnio Responsável Responsabilidade Disciplina Autocontrole E um bom gestor Um bom gerente Os pontos fracos Quando está mal expectado É Cada um que sabe tudo Implacável E muito pessimista Sempre espera o por pior Quando a energia está mal expectada Tá ok pessoal Um abraço Tudo de bom